Gente, olha esse celular, que lindo, tô completamente apaixonada, olha isso daqui, gente, sério, ele é muito, muito lindo, eu acho que eu tô quase elevando, gente, gente, olha o celular que eu acabei de comprar, sinceramente, tô muito apaixonada, nem tô acreditando nisso, sério, que perfeição, literalmente, eu comprei o iPhone 15, caramba, cara, olha isso aqui, lacrado, tudinho, bonitinho, eu não tô acreditando que eu comprei com o meu dinheiro, eu tô muito feliz, acabei de sair daqui da loja, acabei de sair daqui da loja, aqui, ó, e eu tô muito mega feliz, sinceramente, olha isso, eu quero muito abrir pra mostrar pra vocês, porque, isso aqui é bizarro, bizarro, Mano, mano, tudo bem, vamos tentar, mano, sinceramente, eu acabei de comprar, eu dei a loja e comprei isso daqui, eu já quero abrir, já, literalmente, agora, mano, calma, deixa eu abrir, não, sinceramente, segura, segura, eu vou abrir agora, aí, não, calma, vamos tentar, vai abrir aqui, vai que o celular cai no chão, verdade, verdade, mano, eu literalmente, Meu, mas você é louca? Mano, literalmente, eu comprei esse celular, do nada, literalmente, eu vintei na loja, falei assim, nossa, o celular bonito e tal, Ah, comprei o celular bonito e tal, e, exato, então, vai surfar bem, hein? É, então, eu adoro surfar, porque, na verdade, eu tenho que jogar esse celular de novo, pra recuperar o meu dinheiro, Vai ter que dar uma jogadinha de novo, né? Mano, mas, enfim, cara, eu tô muito mega feliz, olha isso aqui, Tá, perfeito, perfeito, mano, eu não tô acreditando, eu tô ansiosa junto com você, ah, você vai querer usar, com certeza, né, todo mundo, Tira foto, tira foto, tira foto, mano, cara, eu tô muito, não, bala lá, é que eu tô aqui, menina, afilistar, gente, imagina você comprando um celular com o seu próprio dinheiro, Entrou na loja, gostou e comprou, exato, literalmente, assim, para o meu celular, tipo, não é uma roupa como eu fazia antes, agora eu superei, entendeu? Eu superei, agora tá macro, hein? Agora tá, que isso, mas, enfim, eu quero muito abrir, literalmente, tô muito, muito, muito ansiosa. Isso, isso não pode acontecer, né, acabei de comprar e vou quebrar esse celular, fiz de cara, enfim, bora abrir isso. É, bala, chegou a grande hora do meu celular, tá, tem o iPhone aqui, gente, esse aqui é o iPhone 15 Pro, então, é igual esse, literalmente, Esse aqui é o 14 Pro, aí eu peguei o 15, porque, gente, minha câmera, ela tá quebrada, não sei se dá pra ver, aí, como que eu gravo com o celular? Tem que trocar, tem que trocar, né? Então, tipo assim, eu quero um conteúdo muito melhor pra vocês, então, eu peguei o iPhone 15. Ah, vai logo, vai logo, para de botular, segura, segura, segura. Mano, essa parte aqui é a parte mais gostosa, olha isso aqui, ai, já tirei um pouquinho, ai, um, dois, três, olha isso, mano, ai, que negócio. Ai, agora é de baixo, ai, cara. Mano, imagina eu derrubo o celular? Já pensou? Mano, gente, eu não tenho, não tô entendendo, calma. Meu Deus, eu não tô conseguindo puxar. Cara, bala, like, me ajuda, bala, like. É aqui com uma mão, aqui, vai, tenta puxar. Balala, like, tá muito preso. Nossa, que celular, né, meu Deus. Nossa. Gente, eu tô muito feliz. Gente, eu tô muito feliz. Como que tira? Eu nunca tirei o celular da caixa. Gente, nossa, sabe o que eu lembrei? É. Agora, se um dia eu for pra um rolê, e falo, gente, preciso carregar meu celular, não vai dar certo, porque... É que agora é tipo o iPhone de botão, entendeu? O carregador. Agora, vocês que tem carregador assim, zoam quem não tem. É, então. É tipo a época do iPhone de botão. É, entendi. Entendeu? Um, dois, três, ca... Mano, que delícia. Mano, meu sonho era pra ser isso. Nossa, que satisfatório. Meu Deus, Luiz. Vamos ver. Pode ligar? Vai, liga, liga. Tá sem bateria. Só falta. Tem que segurar, eu acho. Gente, eu tô muito feliz. Ligou. Gente, ligou. Mano, eu tô pensando, porque tipo assim, imagina, eu tenho 16 anos, comprei um celular, tipo, com o meu próprio dinheiro, e isso é muito, muito legal. Vocês não estão entendendo. A minha felicidade, ó, acabou de ligar aqui. Ai, cara, tô... Ó, ligou. Hello. Agora vai mandar um monte de coisa aí. Agora um monte de coisa, um monte de língua que eu não entendo. Ó, que delícia já foi. Chama lá. Já. Enfim, gente, agora eu vou fazer o seguinte. Vai ser muito engraçado agora, porque, seguinte, eu, a Bola Laica, não sabe... A gente não sabe fazer esse tipo de vídeo pro YouTube, né? Não, primeiramente, a gente não sabe fazer essas coisas. Segundo, segundamente, é que a gente tem que passar esse celular, minhas coisas, que tá tudo aqui pro outro, meu celular novo. Tem porém. Você sabe fazer isso? Não. Eu também não sei fazer isso, então... Tá sempre a minha mãe que faz pra mim quando eu troco de celular. Qualquer coisa a gente liga pra mim. Melhor ainda. Mas, cara, eu não sei fazer isso. Nunca fiz isso na minha vida. Então, acho que vai ser muito engraçado fazendo isso com vocês. Depois você perde tudo. Cala a boca, vai lá. Não coloca as águas aqui, não, pelo amor de Deus, tá? Tá, então eu vou passar minhas coisinhas, tudo que tá nesse celular aqui, pra cá. Ai, mano, eu fiquei muito... Tipo assim, muito sem águas. Você tá eufórica, né? Muito. Eu acho que eu vou pegar uma água lá, rapidinho. Tá bom, então. Tá. Guarda o celular. Deixa o celular na caixa, né, pelo menos. Ai, coloca aí, Bala, precisa muito eu não vou água. Tá bom, vou colocar na caixa pra você. Ai, meu cartão. Ai, tá aqui. Vai lá, Lê. Tá na caixa. Muito bem, tá? Pode deixar, Lê. Como se fosse minha vida. Gente, óbvio que eu vou dar uma troladinha a ela. E se eu fizer isso aqui, ó? Calma. Ai, não sai. Vou esconder esse celular. Ai, que medo. Gente, se eu quebro isso aqui, ferrou. Calma. Vou botar embaixo da bolsa. Ai, que medo. Vou deixar aqui. Ó, tá longe. Não sei onde é que tá. Mas eu vou deixar, tipo, aqui, assim, ó. E a hora que ela chegar, eu vou jogar essa caixa no chão. Acho que ela não vai fazer escândalo no meio do shopping, né, gente? Eu espero. Mas vou pegar isso aqui e, tipo, jogar longe. Derrubar no mato, alguma coisa assim. Espero que ela esteja no mimar, porque ela é meio louca da cabeça, né? Esconder melhor isso aqui. Ai. E é isso. É que de lá ela não vai ver. Tá tudo bem, gente. Agora é só esperar ela ir voltar. E a hora que ela voltar, a gente bota a trulagem, né? É um vídeo feliz. É um vídeo de unboxing. Mas eu sou youtuber também. Não posso deixar de dar uma truladinha na Lelê. Ruim. Olha ela, como ela vem. Meu Deus do céu. E aí? Tá ansiosa? Abre, 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 abre. Bala, Laique. Você tá louca. Você não pegou, você é louca. Bala, Laique. Jogou. Mano. Tem problema, cara. Ah, mas não deve ter quebrado, né? Bom, segura direito agora. Mano, para de ficar jogando, na moral. Maralho, velho. Fantástico. Nossa, abre, Letícia. Toma, assessor. Na moral, velho. Mano, na moral, sinceramente, isso não se brinca, tá? Gelou o coração? Um pouco. Gelou, velho. Fiquei até sem palavras. Mano, mas eu não sei fazer isso. É que eu derrubei ele de verdade. Você tem que ver se não quebrou, tal. Caiu, tipo, no mato ali. Mas aqui no mato não quebra. Tá. Tá. Vamos fazer o seguinte. Minha linguagem é português, primeiramente. Brasil. Como que sai daqui agora? Não sei. Acho que você tem que apertar de novo. Você vai fazer de novo no Brasil. Brasil. Definindo idioma, viu? Eu entendo. Tá, então vamos. Eu sei fazer isso. Tá. Peraí, deixa eu sentar no seu trocadeiro aqui, que acho que fica melhor. O que que é isso? O feminino... Isso aí é a Siri, isso aí, né? Tá. O que que é isso? Balalaica, me ajuda, Balalaica. Tá, sua pai tem que continuar. Não, mas... Aparecer com... O que é isso? Ah, sei lá. Ah, pra deixar maior, será? Ai. Não entendi nada. Padrão. Deixa padrão. Inicia rápido. Mano, gente, sinceramente, eu não sei fazer isso. Calma. Tá buscando um dispositivo por perto. A gente, se for no seu... Depois você vai, meu. Ah, eu acho que eu tenho que pegar o celular pra mim, né? De presente. Confirma se tem... Mano, eu não sei fazer isso. Ah, tá fudeu, cara. Fudeu, cara. Fudeu, cara. Eu não sei fazer isso. Por que que não tá dando certo? Não sei o seu celular, deixa eu ver. Desbloqueia. Gente, olha, Letícia. Apareceu aqui, ó. Aí, vai. Desbloqueia pra continuar, vai. Faz a minha cara aqui. Acho que isso vai demorar, hein? Mano, eu também acho. Foi. O que que é isso? Agora, você desbloque isso aí na frente. Mano, não sei fazer nada. Ai, Letícia, você é uma burra loira. Tinha que ser... Ah, tá. E o seu o quê? Tinha que ser loira. E o seu o quê? E o seu moreno. Ah, sim. Eu também sou moreno. É daltônica. Continua o seu... Gente, eu tô suando, amém por Deus. Eu tô suando. A sua mão tá molhando. Sua mão tá cheia de glitter e tá suada. Vem, eu juro, amém. Sua pra caralho. Vem, vai logo. Oxe, vai demorar isso aí, hein? Deu. Talvez demore um pouco. A hora que acontecer alguma coisa, a gente volta a gravar pra vocês. Depois de muito tempo, a gente conseguiu... Gente, deu um erro aqui, que isso acontece com a gente. E precisava de uma rede vai pra pizza. E a gente não tinha, só que a gente conseguiu. A gente foi muito boa, a gente conseguiu o hot chat do meu celular. É que a gente juntou duas loiras pra fazer uma coisa difícil. Tá, é continuar. Agora a gente vai fazer o meu rosto. O Face ID dela. Não, hoje eu tô muito bonita. Aí quando for num dia mais... Tá linda hoje, sim. E agora sem máscara? Tá. Sem máscara? Pra que você vai fazer o Face ID de máscara? Não, mas eu coloquei de máscara? Não sei. E agora o que é isso? Acho que é transfira do iPhone. Como que faz isso? Ah, tá. Entendi agora. Eu acho que você é mais boira que eu. É que eu nunca fiz isso, sinceramente. Ai, porque eu fui ler rápido e eu não sei ler. Letícia, Luísa, conheceu você. Ai, caralho. O que é isso agora? Aceitar, só aceita. Mano, eu já tô falando isso pra entender, mano. Você liberou acesso a tudo agora da sua vida. Ai, que legal. Mãe, isso aqui vai demorar, tipo assim, mais duas horas. Duas horas, o shopping fecha. E a gente tá lascada. Nossa, é verdade. Meu Deus. Tá passando tudo. Mãe, tá passando. Você tem muita coisa no seu celular? Nossa, tem que ficar aqui umas boas horas. Eu acho que não pode deixar o celular desligar, né? Espero que não. Ainda bem que tá carregado os dois, né? É, o meu tá com 10%. Ah, tá. E se aqui... Ah, mas eu tenho carregador. Ah, boa. Mas enfim, vamos esperar aqui carregar. Daqui a pouco a gente volta quantas horas passou. Vai estar de dia a hora que a gente voltar a gravar. Ah, já foi. O que que é isso? Continuar. A gente tá de continuar. Ó, agora são... 8h12. 8h12. Vamos ver quanto que a gente vai terminar. Tá. O que tiver azul mais forte, você aperta. Aqui sempre é o botão certo. Serviço de localização. Tá. Mano, eu quero ver que horas que a gente vai terminar. Agora são 20h12. Eu quero ver que horas que vai acabar tudo. Sinceramente. A gente volta com horário. Tomara que acabe hoje, né? Amém. Meu Deus. Isso que dá. Eu vim junto. A gente vai virar mentinha de shopping. Muito obrigada. Tá, bora. O que foi? Quem percebeu, não percebeu. Mas quem olhou, olhou. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Enfim, agora tá na hora. Ó, são 8h19. Passou um minutinho. Então, vai lá. Ó, deixa. Ah, tá diferente. Deixa eu explicar uma coisa. Esse celular aqui é o que realmente eu usava. E eu sou uma pessoa muito, muito, muito atrasada. Atrasada. Então, eu colocava meu celular 5 minutos adiantados. Então, esse aqui é o horário verdadeiro. Esse aqui é o horário falso. Então, passou, tipo, 3 minutos. Foi rápido. Foi rápido. Agora tá passando tudo. E agora que demora aqui. Agora vai passar tudo. Tipo, agora realmente tá passando tudo daqui, tá passando pra cá. Essa é a função que tá fazendo agora. Então, agora a gente vai esperar e fazer nada. E esperar. A gente vai esperar e é isso que você tá fazendo agora. Ler todos esses negócios ali e reler 10 vezes. Mano, pior que a gente tá mandando bem. Tipo, assim, eu achei que ia ser mais difícil. Eu também achei que ia ser mais difícil. Sinceramente. Com uma loira aqui e outra loira aqui, é complicado mesmo. Desculpa, mas pensa positiva. Eu também sou loira, né? Você também é loira, tudo bem. Meu Deus, gente, isso aqui vai demorar um século. Porque, né, você deve ter muita foto. Tem, pior que eu tenho. Eu acho que eu tenho uns 8 mil. Ah, então tá suave. O meu tem mais de 30 mil fotos. Ah, então tá suave. Vou só rapidinho. Acho que é por isso que o meu demorou 2 horas. Acho que o seu vai ser mais suave. Espere. 27 minutos. Se for isso aqui mesmo, tá de base. Tá de boa. Tá de boa. Daqui a pouco a gente volta de novo, ó. Vamos no horário certo, 8h16. Vamos ver. Daqui meia hora você vai dar certo isso. Ah, tá. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Olha isso aqui. Já foi tudo. Já foi tudo. Calma, mas a gente não tá ligando. Espera que vai ligar sozinho, eu acho, então. Ai, ligou. Ai, vai carregar muito bem. Ai, meu Deus do céu. A gente achou que já tinha acabado. Mano, eu pensei que já tinha acabado tudo. Nossa, é agora que demora. Agora que demora. Agora que demora. Agora eu acho que é oficialmente. Vai passar as fotos, as conversas. Agora é oficialmente. Vai, sabe o que eu esqueci? O que é, gente? Puta merda, gente. Tá uns celulares desse celular. Mano, foda-se, cara. Porque, tipo assim. Mano, tudo que tava nesse celular aqui, que eu usava todas as horas, todos os tempos da minha vida. Poxa, foi? O que é isso? Para. Será que foi? Eu acho que foi. Mano, que rápido. Nossa. Mas, enfim, o que eu tava falando? Tudo que tava nesse celular aqui, que eu usava, eu não salvei nenhuma mensagem. Você não fez backup, né? Não fiz backup. Então, tipo assim, eu tô cumprindo as minhas conversas não ter salvado todas as conversas que eu salvei. Tá do ano passado, gente. Tá do ano passado. O backup tá do ano passado. Mano, mostra pra cima. Vai. Opa, minha senha. Mostra a sua senha. Caramba. Continuar. Caramba. Mentira. O que é isso? Silenciar? Ai, mudou? Mudou. Ai, que legal. Tipo assim, eu acho que eu tinha que fazer o negócio. Calma, que agora eu quero entender esse negócio aqui, tá? Porque é novo. Continuar. É de celular novo. É, tá. Ai, aqui é lâmpada. Ah, pra botar a lanterna ali do lado. Eu acho que é útil, mas vamos ver se tem mais. O que é isso? O local? Não, é ruim. O cartário não. O que é isso? Não, deixa a lanterna. Eu acho que é mais útil, né, não? A câmera. Caramba, que pica, tá? Ah, que isso? Mano, eu adorei. A Apple só precisava mudar alguma coisa, né? É. Gente, nossa. Nossa, ali. Caramba, sinceramente, tá tudo aqui no meu celular. Dá pra pegar isso aqui já? Dá, né? Fazendo assim aqui. Ó, gente. Olha isso aqui. Tipo assim, tudo que tá aqui não vou precisar mais. Continuar. Aperta em continuar. Mas se... É pra apagar o iPhone, já passou tudo. Passando assim aqui de novo. Ai, errei. Tô muito... Horrera de novo. Vai bloquear o celular, Letícia. Qual que é isso, minha? Ai, sim, não vou ler isso, não. Não sei o que é isso. Caramba, cara, que legal. É, agora vai instalar os aplicativos. Instalar os aplicativos. Mano, que maneiro. Sabe o que eu acho que você deveria fazer? O quê? É mostrar pro TikTok todos os seus aplicativos. Ah, não. Não? Gente, tá tudo aqui. Calma, aqui é a Maisy. Ah, mano, a Maisy foi muito louca. Saudades da Maisy. Nossa, que lindo. Mano, que maneiro. Olha, tem umas fotos, tipo... Tem que ser carregada, tudo. Nossa, quantas fotos. Eu tenho muita foto. Olha isso. Caramba, não parece um tempinho. Enfim, gente. É isso, eu tô muito feliz, minha. Agora, tipo assim, os aplicativos vai salvar. Tipo, tá baixando o WhatsApp, tá baixando o Instagram. Depois eu tenho que colocar meu Instagram de volta, tudo. Eu acho que vai em automático. Eu acho também. Mas, enfim. Esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou desse vídeo. Porque eu adorei. Sinceramente, é muito legal. Agora eu vou comprar uma capinha. Uma peri que eu vou colocar aqui pra ficar top. Enfim, esse celular aqui eu não vou precisar dele. Eu acho que eu vou dar pra minha mãe, pro Felipe, meu irmão. Não sei. Vou ver o que eu faço, tá bom? Enfim, eu adorei. Comprei o meu celular com 16 anos. iPhone 15 Pro. Não preciso de ajudas de ninguém. Nossa. É, agora você é... Caralho, eu tô muito feliz, sinceramente. Mano, mas eu acho que eu tenho que cobernar esse dinheiro, né? É. Jogar um subway depois um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto